Mas hoje há de sair a gigante, 244, isso aí é profecia, não tem como falhar. Grandão. Mas esse tamanho aí que eu peguei que eu pirei pra um pouco meter uma ponta nele. Segura. Vai aqui nós vamos gritar. Saiu. O que é que o pai falou? O que é que o pai falou? Eu falei, eu avisei. O pai bateu na cama. Quando eu falar, eita, que o cara é de fiote, hein, Gabriel? Correndo pro meio. Ó, ó o rebojão. Toma, Maria. Faz um dia. Faz um dia. O que é isso? O que é isso? Nossa senhora, é que é de rua no céu, não te aguento não. A gente parou aqui pra fazer um almoço, aqui na porta do Lago Rico, Lago Rico ali. Fazer um almoço aqui hoje, mas vai estar almoçando aqui, vai ficar uma vara. Um barco ali com as vara, pintada. Uma horinha vai colocar lá. Bora papá, vamos fazer um papazão aqui. Liga o wi-fi aí, tchau. 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 O matinho cortado. Ó, cadeira da ponte. Já tá estendida. Só espera no peixe bater. Cê tá duro. É bom demais, sô. É maçã do peito, é a minha cara que tem. É bom, Gabriel? Muito não é que é picante. E pescar? Bom. É o mais bom. O do Gabriel não vi ele falando que é ruim nada. Ele não recravou de nada. Nada, esse cara é nem desciado. É um homem bom. Esse vai ter um homem bom. É meu patrocinador, eu também gosto dele. Muito melhor do que ele. É o irmão do Bet, meu patrocinador. Não é patrocinador do Brasil Fiche? O mundo do Bet é o meu. Meu eagles. Falava tem poter, né, Thiago? Galera, tudo? Falava tem poter, tem. É bom demais, sô. Cê tá louco. E aí, galera, o trem pra ir embora. Puta fila merda, velho. Nossa senhora! Nossa! Olha a gravação. Não, para o quê? Não, meu Deus do céu. Falando de mim aí, ele tá podre. Não, velho. Vamos embora. O almoço acabou, galera. Vamos embora. Feio demais. Saindo do almoço. Já vamos bater mais um pontinho aqui. As piraídas. Vamos lá, galera. Que escanto. Barbado. Quem pegou? Brasil! O Brasil! Gabriel é meu ovo! Brasil, figo. Brasil é o ovo do Gabriel. Não vai fazer esse não, hein, gente. Agora vamos soltar mais uma. Esse cara já soltou ali. Já vi uma bicha pular aqui nessa região hoje. Hoje! Quatro vezes. E nada. Mas agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Olha aí, moçada. Vagninho Condé, lá de São Paulo. Brasil. O peixe que vocês pegam pra comer, nós fazemos de isca, mano. Brasil, figo. Olha o velho da lanche ali, do Candiru. Candiru. Candiruzão. E agora, hein? Vai acertar a linha aqui agora. Agora vai! Ó! Vai, Maracão! Lá em vai o Marco! Lá em vai o Marco! Acerta o coro da vida do Felipe! Vai, Brasil! Vai, o Brasile! Pega mesmo, Brasile! Olha que ponto lá é bonito, gente! Pega estranhada aqui, ó! É ponto de tirar aí, barco! Basta ela querer! Chama! Agora vai, Gabriel! Vai, Gabriel! Aí vai o Gabriel, Lê! Vai, Gabriel! Tem que mostrar aí! Olha lá, que é que é o poitêno! Cada um com a sua função! Cada um com a sua função! E ele vem pra mim só pra isso, velho! O patrocinador tá saindo a minha poitinha, velho! Você tá doido esse patrocinador? É bom mesmo! Ele me traz, doa vara, carretilha, ainda fica soltando a poita, velho! Que que é isso? O patrocinador é bom! Dura é recorrida! Não rumo outro pro patrocinador desse, não! Você tá maluco? Eu falei que vai pegar o trem grande aqui, não falei, Gabriel? Não, peraí, velho! Podia ser aí, hein! Ó, a varinha! Ó! Ó, escapou! Anê! Tá correndo pra cima! Tá correndo pra cima! Olha o fiote, olha o fiote! Tá nadando pra cima! Cadê pra cima! Aqui é o quê? É brasil! Ficha, rapaz! Ó! E a flexão tá no 14! É peixe em mão, viu? Não quero falar nada pra você, não, viu, Gabriel? Quando eu falar... Eita, que o cara é de fiote, hein, Gabriel? Tá correndo pro meio, né? Hã? Correndo pro meio, hein? Ó! Ó o rebojão! Toma, Maria! Eu falei! Mandar um salve pro Fabinho, meu truta, assistidor dos meus vídeos! Isso é pra você, Fabinho! Quem é que é Fabinho? Fabinho do... Mamoraria Rock! Ah, tá! Olha lá! Tá bom! O que é isso? Fiote! Já vi o barbatano! Ah, grande! Fiote, eu já vi o barbatano, mano! Você conhece pelo bigode! Não, o bigode do barbatano é diferente! O tamanho do fiote! Eu vi o barbatano dele é grande, não sei o pequeno do barbatano, não! Não sei o que é que é não, só sei que foi bom! Eu falei que é um fiote! É um fiote mesmo, cara! Eu falei, oi! Não, não, o barbatinho! Agora que eles vêm de lado, eu falei, nossa! É gigante também, fi! A vara sofreu, fi! Vou soltar a mãe desse barbado? Você tá... Amor! É Brasil, fiche na parada! Olha o tamanho! Você tá doido! Quais dois quilos de barbado! Eu falei que eu ia pegar um peixão aqui, isso aqui vai até pro frito! Isso aqui você vai cortar não, né, Wagnerinho? Aham, então tá bom! Aham, se a gente ver outra coisa, corte! Aí, ó! E essa casa, se a gente desce, hein, lógico que vai pro corte! Tá doido, isso é grande demais! Olha só, mas... Esse peixinho tá saindo aqui! Não, agora eu tô falando, tem uns peixinhos que não tiver... Ih, tá com a serrilha, né! Cortou meu dedo aí, isso daí! A serrilhinha aqui! Bati o pé, cortei! Ah, não sei, mas o Wagner vai morrer de raio! É, tá... Só um Wagner, então vai morrer dessa senhora! Não, não, não! Olha aqui, é Brasil, fiche! O homem é bravo, o homem é bravo, gente! É, me joga fora dessa canoa aqui! É, Brasil, é o fiche! Meu menino, meu professor! Aí, limpou, limpou! Olha então que o meu guia é bom! Olha aqui! Pai da tarde, é... Depois do almoço, é... Como é que é que fala? Abacaxi... Abacaxizinho, sal grosso, limão... Abacaxi gourmet! Ah, meu Deus! Só tem pinga que ninguém bebe! O homem que bebe, bebe zero! Olha lá! Só tem viado nessa canoa! Tem jeito, nem de... Nem fica bebo o povo que não serve! Nem pra ficar bêbado! É só trem gourmet! Ah, credo! Bom demais! Na boquinha, Brasil! Na boquinha! Nossa, vou até filmar aqui! Olha o guia, como é que trata! Ah, eu... Ah, credo! Não, pera aí, Marcão! Na boquinha também, ué! Nossa, esse guia é bom mesmo! Arrasta pra arriba! Contrate Vagnin! Vagnin de... Como é que é a cidade? Campinas, São Paulo! Campinas, São Paulo! O homem sai lá de São Paulo pra seguir aqui no Goiás! Não, é velho Mato Grosso! Mas você tem que passar raiva! Porque eu vou falar um trem pro seu! Um doente da cabeça! Ele não é muito certo, não! Tem hora que tá vendo isso aqui, ó! Tá alguma coisa errada, dando abacaxi na boca! Aí sim, agora só falta o peixe! Venha! Venha, Varo! Aqui agora eu filmando! Por que você não guarda a cara? Quase não tem vara também! Um, dois, três, quatro, cinco... Seis! Piel! Pou outra! Porque pulou pouca a Piraíba! Pulou pouca a Piraíba! Só que ele vai dar três! Só nesse ponto, né? Pulou três! Ah, credo! Agora vai dar certo e eu vou mostrar pra vocês! É, galera! Saindo aqui do ponto de novo! Bora subir aqui, já tá quase escurecendo! Mas tá bem baixo! Olha que sol vai lido! E aí E aí Let's go, yo I'm like an addict, ooh, I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet Lose, won't have it, till I'm doomed in a casket I ain't playing, got a weird mind If you work eight hours, I'ma work nine If the shit tastes sour, you should taste mine I'ma stay in power for a long time Get up, nah, I ain't a quitter Toss me the ball, I'm a really big hitter Big picture, I'm a straight killer Rising the song to the highest bidder Got juice, got gas, I'ma move fast New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last Yeah, it's a new me, never gonna look back I'm never gonna look back Cause damn, I was built to last You move slow and I move fast And that's facts Only I can make a change Slowly take a step today I will never be the same Cause that's what it takes Bom dia, meu povo Saindo aqui do rancho agora Pra mais uma E aí, Marcão? Que nem diz o meu amigo Canelinha Senhoras e senhores Meninos e meninas Tamo no último dia De pesca No Rio Araguaia Mas hoje Há de sair a gigante Dois, quatro, quatro Isso aí é profecia Não tem como falhar Tudo que é profecia É certeza Tamo junto, galera Tem que vir pra conhecer, hein? Araguaia é o top mesmo Muito, vai muito top Força aí, pescadores Aí, galera Profecia é profecia Marcão falou Então, hoje sai Bora, bora Último dia Mas vai dar certo Chama E aí, beleires Bora, pra cima Rasta pra rica Step 1 Wake up Early gonna rise in the sun Step 2 Get some good Some food in you Step 3 You grow hard About what you wanna be Step 4 F*** everybody Just do your thing Wake up Today's gonna be a good day 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 Set your affirmations Aspirations I got shit to do The aftermath of preparation Good food Good mood Blood and circulation One step at a time Yeah, that's how you make it Set a goal You control And the steps You take them I try to pick one thought Have some concentration And if I make a mistake It's called education I try to do this everyday Call it replication Wake up, today's gonna be a good day So life ain't easy yo, I think there's a reason Fala meu guia, que que cê tá bravo? Tá bravo não? Mandou berra pô, que barbadinho Esse é o da Piraíba né? Coitadinha velho, virou isca de Piraíba Vou rir congelado aqui, tem que passar a água gelada até aqui Vou pegar outro Deu bom e marcou? É isca de Piraíba Aí ó, que que era? Baleninha Mandou um puxão aqui agora Carma neném cara Isca de Piraíba Carma neném cara Que girosinho Tá dando e eles Fala me enchendo o saco até agora, agora tá fazendo graça Esse anzol tem uma garra velho, o que que ele passa não sai Na boca desse danado ainda é pior Aí ó, dá dor aqui sim Verdade Pira o isca Ó, meu guia Meu guia pegou a isca Pumbum patrocinador só dorme cara Vá lá Olha aí, outro Candiru O bicho tá aqui Tentando Vou pôr naquela varinha ali É, dá bom mesmo Nessa vinha, hein? É isso, não é Candiru não Desde o ferrado, o trem já Firmou mais Aí, barbadinho Melhorzinha Mundo Bet Pega a isca aqui, Mundo Bet Pesca, fala Deixa eu ficar lá Ô Marcão Você é bom mesmo, hein? É o Marcão Fiche Fala Marcão Fiche na parada É o Ponte Fiche Ponte Fiche Isso aí vai pra quem aí? Pra Ponte Preta Pra Ponte Preta Vai criar um outro bagulho de divulgação de pesca Meu ovo Fiche Meu ovo Fiche Não tô nem aí, foi na minha vara? Mas não pode ser Eu que soltei a linha que eu falei que ia pegar Eu que soltei a linha que falei que ia pegar Não imponei aí Eu tava mijando nessa hora Nossa, só tava desse barbado Essa vara do Brasil é boa demais Você tá doido, Marcão A vara do Brasil é boa demais Tá vendo o que, Vigui? Aí Credo Quem jogou Até não cabra o Corbomber Lá em Que que vai Ô Doni Se vamos pegar uma piraíba Como é que vai ser, hein? Acho que vai desfilar Não cabra o Corbomber Solte ele Não vai comer peixe mais Deixa eu soltar aqui Solta aqui Então solta, Marcão Não, pode ir lá A vara é sua Quem pecou foi eu Não sei O som de ficar mais perto Vai bater eu na cama A vara é boa ou não? É boa Isso Não pega nessa arremessinha Não 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 Deixa o cara arremessar, amor Não Tem que ter que contar com o masculino Mostra, né? O guia vê se faz com o meu Meu guia agora é meu Meu cameraman É o ovo Aí, ó A vara ficou aqui A pega, mano Fui mijar o Marcão Pegou o gigante Você foi mijar o Marcão Pegou na sua vara? Pegou na vara, você viu? Aí é o que? É brase, é o filho Bicho da vara Olha aí, de novo, ó Outro barbado Com certeza, bão Bãozinho de novo Vamos aí Filmar de drone Agora vai vir com a filmagem aérea Pode desengar Hamilton Filmar de drone Filmar de drone Olha quem chegou agora para filmar o Brasiel Fishing, Capitão Hamilton. Hamilton, chegou na hora. Percival, nós estamos aqui no Rio Araguaia sobrevoando o Brasiel Fishing para verificar o que o próprio pegou. Vamos ver. É um filhote de Piraíba. Ó, comandante Hamilton. É, Hamilton. Ó, ó, e a vara bebe água, comandante Hamilton. Vai, comandante Hamilton! É, o peixe está bravo. Não é possível, né? Com os barbadinhos, um engalho cheio de barbados. É, bem no dia de ir embora, né, moço? É, só virar, né? É, pegar no dia de ir embora. É, morreria! Esse câmera bem... É, irmão. Esse vai... Esse vai soltar, Vagnino? Pode soltar. Agora, para baixo. Cabe, é a soltura. É, o moço está lá. É, o moço está lá. Levanta, Pedro. É Power Tool. Ótimo. Aqui é o Brasil Ficha. Daqui é o Brasil Ficha. Eu peguei dessa, mas foi na Válida. O cara pegou, foi no tratorão. Senta, cara. Quais que aqui tem? Quais dois. Deixa eu ver. Tem um caridãozinho aqui, ó. Cadê? Trafala. Ai, ainda pior. Ok. Vagabundo. Caiu ali, ó. Não sai para lá que estranhos. Quilo e meio. Doi quilo. Quais dois. Vê. Vamos soltar? Pode. Faz seu vídeo. Não merece a vida. Segura a vara. E aí, galera. Fazendo um arrozinho aqui. Escanou parado. Montou um bruto ali na vara do Sozé. Vai para lá, ó. O senhor vai para o canal. O senhor vai para o YouTube. Está puxando até... Está puxando até flexão. Vai ser um bar... Com a boca aberta, a barriga dele vai estar desse tamanho. Vai ser um barbadão grande, Razeis. Para brigar muito. Vai ser um barbadão também, ó. Vai ser um fiote. Fiote. Em nome de Jesus. É, o do Beti aposta no filhote. Escomando o Bezão grande. É igual você fala. Eu venho com a boca aberta. O bicho vem rodando o balão. Ó. Ó o tamanho da barriga dele. Ele é um pouquinho maior do que a isca. Ele é esfameado mesmo. Olha lá. Ele não deu conta nem com a isca na boca. É tão grande que ele é. Ó. Saneado. A barra lá para você ver o bicho. Tem uma isca quase tamanho dele. Vai mesmo. Ele não perdoa não. Isso é grandão. Esse tamanho aí que eu peguei. Que eu peguei para o boco meter uma boca nele. Sou duro. Dá dó do meu irmão. Tem desse pecado. Dá dó do que? Vamos levar esse documentado. Eles iam deixar. Rapaz. Lá no sulhado eles iam deixar não. Sem maluco. Vai fazer disso que o senhor lê? Hã? Muito grande né? Também acha muito grande né? Bora deixar o bicho ir embora. Viver. Ele já bebeu pouca água. Vamos lá. Foi embora rapaz. E aí galera. Tomei aqui na praia. Parece que tem um banheiro nosso aqui da outra cara do outro. É que vamos vir aí. Vamos lá. 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 O homem pegou. O homem pegou. Tá lá dentro. Pega lá pra tirar uma foda dela. Desce não. Olha lá quem que foi. Foi nele que pegou? Foi no Murinetal? Foi no Murinetal. Deu sorte aí o Murinetal. Eu ainda falei. Vai pegar no Murinetal do José. Bora banhar. Bora banhar. Que se você quer. Ok. 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 Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not ok. And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.